Esse grupo G20 que solicitou a OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que idealizasse um plano de ação para conter a erosão da base tributável e identificar a transferência de lucros para paraísos fiscais. Esse plano de ação ficou conhecido pela sigla em inglês como Projeto BEPS. OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico